Fala, canto que meu corpo está Canto a Deus pra nunca mais sair Diga, poste, ele neste mar O seu corpo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não que o ponto canse eu Fazer um peito a noite ao cantar Um bloco a mais é o sonho que se faz Dos pastores da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Com rio, rio, rio e pastorias Dizendo bem que o Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil Fala, canto que meu corpo está Canto a Deus pra nunca sair Fala, canto que meu corpo está Canto a Deus pra nunca sair Fala, canto que meu corpo está Canto a Deus pra nunca mais sair E depois que ele desfilar O seu corpo vai se despedir No regresso de não mais voltar Suas pastoras vão pedir Não deixe não que o ponto canse eu Fazer um peito a noite ao cantar Um bloco a mais é o sonho que se faz Dos pastores da vida singular É lindo ver o dia amanhecer Com rio, rio e pastorias Dizendo bem que o Recife tem O carnaval melhor do meu Brasil E depois que ele desfilar O seu corpo está Canto a Deus pra nunca sair E depois que ele desfilar O seu corpo está Canto a Deus pra nunca sair